Boa tarde, estou aqui com o Jacozinho, para quem não sabe, fez história no Maracanã, em jogo festivo com o Maradona, passou pelo CSA. Jacozinho, fala um pouco sua história no futebol aqui brasileiro. A minha carreira foi uma carreira muito rápida, eu detonei da noite para o dia, mas antes disso eu tive muitas decepções. Eu fui criado com avó e avô, e você sabe como é ser criado com avó e avô, pobre. Mas Deus colocou no meu coração de ser jogador de futebol, e hoje eu me tornei no que sou. Grande Jacozinho, festa no Maracanã com 110 mil pessoas, passe de Maradona, com Passarela, Nardela, Falcão, Rei de Roma. Então isso é gratificante para todos nós, e eu tenho certeza absoluta que tudo se começa por um projeto desse. E o Bahia eu já conheço de muitos anos, já levei muitos jogadores lá no Bahia, no Vitória, para ele avaliar. E ele conhece, no olhar já, é um olho clínico. Isso é muito bom, mas deixando de não ser um garoto que desista com qualquer coisa. Vocês que estão colocando seus filhos aqui, também os pais, tem que insistir, insista, persista. A palavra de Deus não existe em desistência, é persistir. E vocês têm que correr atrás da persistência, tenha paciência com seus filhos, mas também eduque seus filhos, para que se ele não for um jogador de futebol, venha a ser um grande homem, um grande pai, um grande filho. O que você tem a falar para esses alunos desse projeto Del Rey, dentro e fora de campo? É um projeto maravilhoso, Marcelo e Bahia que estão aí na frente. Não tem o que falar, comentar dessas duas pessoas. Agora vai depender dos garotos, né? Porque o Bahia eu conheço há mais tempo, o Marcelo eu estou conhecendo, e sei que o Bahia quando bate o olho, pode preparar que vem jogador de seleção aí pela frente. Então, vocês, garotada, é que vai dizer, é vocês que vão jogar, é vocês que vão mostrar. Então, força, força, paciência, não dê nada para o perdido, tá certo? Você tem que ter persistência, tem que persistir para ser o que você é. E tem outra, viu? Não pare de estudar, continue estudando, seja um grande aluno, se forme, porque como é que você vai administrar seu dinheiro se você é analfabeto? Não tem como, os outros vão administrar, vão tirar, sem você ver, você não sabe, então você vai terminar perdendo. Então, seja um grande homem, mas também um grande filho e um grande pai. É isso aí, Jacozinho, ouça a voz da experiência, né, Jacozinho? Tamo juntas, viu? E aí, qualquer coisa, tá a rapaziada aí, Marcelo, tá o Bahia aí, que são os irmãos aqui, e vocês estão no melhor lugar de Aracaju, é aqui. Muito obrigado, Jacozinho. Boa tarde. Diego Rodrigues, da TV Rádio DS Gospel. Tchau, 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 tchau Obrigado.